Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gessé Rovira, sou da empresa Merlion TI, e estou bastante animado com o início desse projeto, ele está pensado há muito tempo, e faltava oportunidade de conseguir trazer ele à vida, mas agora, depois de tanto tempo, muita gente conversando e trazendo ideias maravilhosas, e aproveitando esse ecossistema que já está pronto, o YouTube está aqui, está disponível, para a gente fazer um uso maravilhoso dele, e nós acreditamos demais na educação, eu sou um crente da educação, sempre trabalhei com alguma maneira de educação, tenho projetos à parte de outros segmentos voltados para isso, já lecionei em tecnologia mais de uma vez, e gosto demais de dar aula, gosto demais de compartilhar, Então, por que não trazer um projeto aqui para o YouTube, com a nossa metodologia, com a nossa maneira de fazer esse processo? E, bom, nós estruturamos esse projeto, ele está muito bem organizado, não será uma tarefa fácil, o tempo é um ativo valioso, do qual a gente tem sempre pouco dele, temos percebido nos dias atuais, que tem se tornado um recurso cada vez mais escasso, e vamos tentar fazer o melhor proveito dele juntos. A plataforma do YouTube, ela tem um fundamento muito elementar, precisa do compartilhamento, Então, o que eu vou te fazer esse pedido agora, já? Gostou do vídeo? Quer nos ajudar? Mesmo que esse vídeo esteja chegando para você, você me conheça, nesse processo de distribuição, ele chegou até você, ou mesmo que você não me conheça, mas quiser nos ajudar a desenvolver esse projeto, compartilhe, inscreva-se no canal, faz uso do sininho, eu ainda não sou YouTuber, vou aprender muito aqui com todos, e vou procurar fazer o meu melhor, mas use o sininho das notificações para que os novos vídeos cheguem até você, e aí fazendo isso, você alavanca, nos ajuda a alavancar o canal, você não vai ter custos com isso, toda a rede de marketing que suporta e dá sustento a essa plataforma vai nos ajudar nesse processo, mas precisamos, para que tenha essa alavancagem, para que tenha esse processo, contamos com todo o apoio necessário, e você, no seu clique, no seu like, no seu compartilhamento, você nos ajuda demais nisso, tá bom? Conhecimento é um poder enorme, toda grande civilização, que se pretende ser grande, isso a gente pensa para o Brasil, eu sou mesmo um crítico ao nosso modelo educacional, acho que nós temos que aprimorar muito em vários setores, mas eu não vou nem tentar me estender nisso aqui, a gente pode fazer spin-offs aí com o tempo sobre esse tema, da qual eu sou, assim, um amante desse assunto, nós temos muito ainda a evoluir nesse segmento, né, e como o nome do projeto já diz, daqui a pouco já apresento, a educação, nós acreditamos que a educação, ela é a base de um futuro sustentável, tá, e sustentável por quê? Porque você evoluindo, você entrega mais valor para a sociedade, e essa sociedade com mais valor, com mais conteúdo, ela devolve isso para você com mais valor agregado, você vai ter melhores serviços básicos, você vai ter uma população cada vez mais engajada no conhecimento, e o conhecimento evolui muito, né, então nós vamos evoluir cada vez mais como cidadão, e contribuindo para a sociedade com base na educação, nós acreditamos demais nisso, tá bom? e é por isso que esse projeto está efetivamente e definitivamente saindo do papel, beleza, pessoal? Vou compartilhar uma apresentação com vocês aqui, para mostrar o nosso roadmap, para onde que nós vamos, o que nós pretendemos com o nosso canal, e já mostrar para vocês aqui, o primeiro conjunto de conteúdos que a gente vai querer lançar, tá, jóia? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui, muito bem, aqui, aqui, pronto, já devo estar online aqui com vocês, legal, a base do nosso projeto, a educação como base do futuro sustentável, né, então é isso, você cresce, aprende, agrega valor na sociedade, a sociedade se expande, aumenta, melhora em conhecimento, começa a prestar melhores serviços, devolve para você isso como cidadão, então a gente acredita nesse processo simbiótico, né, toda a natureza, toda a fundamentação da natureza é baseado nisso, né, nesse processo de ganha-ganha, tá bom? Então vamos lá, o que a gente espera resolver com isso então? Olha só o nosso roadmap, a gente vai falar sobre esses três itens básicos aqui agora, a educação para a formação de um futuro melhor, eu quero trazer alguns pensamentos muito rápidos, tá, numa linha relativamente filosófica, vamos falar sobre isso, o que e quando nós vamos ensinar, né, quando que os nossos conteúdos vão ser lançados, quais serão os nossos conteúdos e quando eles vão sair, tá bom? Então vou falar sobre isso aqui com vocês, e o futuro, o que vem por aí, como é que a gente vai expandir, como é que a gente vai evoluir esse projeto, beleza? Então vamos lá, vamos para o primeiro tópico aqui, opa, passei, como assim, né, como assim a educação é para a formação de um mundo melhor? Então é isso, gente, olha só, a evolução real só é adquirida com base na educação, como assim? É isso, aprendendo, né, você não precisa conhecer para conseguir evoluir, né, se a gente pegar toda a base fundamental da educação, e quando eu falo educação, gente, a gente pensa muito, vou fechar, eu estou aqui no meu escritório, vou fechar aqui minha janela, desculpe, aqui, ó, essa aqui é aquela parte cinzinha do vídeo, né, vai ao vivo, gente, tá bom? Eu vou aprendendo e vou melhorando aqui, mas esses cortezinhos cinzas faz parte, né, Então, olha só, vamos lá, pegar a base do conhecimento, né, você saiu lá, você é bebezinho, você começa a engatinhar, você dá aquele arranhão na mão, você, poxa, isso aqui machuca, você melhora, você aprendeu, você foi educado, não importa como, né, existem fundamentos da educação, que é pelo conhecimento formal, alguém te ensinando, mas tem esse conhecimento empírico, o que é o empirismo? É o que você vai aprendendo por conta, com base na sua observação, enfim, você vai adquirindo esse autoconhecimento, isso, tá, é educação, a gente fala em educação, pensa muito em educação formal, ir para uma sala de aula, um professor fundamental, a gente acredita nesse modelo, a gente está aqui para isso, tá, mas tudo que a gente faz no nosso dia a dia, faz parte de um processo educativo, né, e quando nós seremos maiores, quando a gente percebe que isso faz parte de um processo evolutivo e a gente se permite, isso é maravilhoso, né, você se permitir, você saber que você precisa aprender, que você precisa ser melhor e se expandir, se abrir para que esse processo aconteça, tá bom? Então, isso por si só, né, que já dito ali, a evolução real, então, você só vai realmente evoluir se você se permitir aprender, né, se você se permitir fazer parte de um processo educativo, beleza? Então, esse é o conceito, bacana? Então, isso a gente vai perseguir o tempo inteiro, esse projeto tem como base esse fundamento, tá legal? Por isso ele é o primeiro item, tá? Aí vamos falar de um processo macro, né, os países que, evoluídos, né, infelizmente a gente ainda está aí tentando buscar o nosso espaço na evolução, né, quanto tempo a gente já ouviu falar que o Brasil é um país emergente, a gente fala, poxa, mas a gente tem uma economia importante, né, nós temos aí, por exemplo, um pilar forte da nossa economia que é a agricultura, é importante no mundo, esporte, sim, é verdade, mas por que a gente ainda é emergente? Porque a gente ainda não encontrou uma base sólida para a nossa educação, não vamos aprofundar aqui, não, tá bom? Esse canal é para outra coisa, a gente aprender ângulo, aprender PHP, tá? Mas, com base nisso, fundamentos, né, nosso fundamento é conhecimento, educação de qualidade, tá bom? Então, como é que a gente busca evolução, né, com educação? Os países que mais evoluíram no mundo foram baseados em educação, tá? Por que que Oxford é reconhecido? Por que que Harvard, olha só, a gente fala Harvard, MIT, MIT, né, Oxford, olha só que legal, a gente tem referências dos grandes países baseados nas suas universidades, entende? Então, olha a relevância disso, tá bom? O Google, Facebook, de onde surgiu esse pessoal? Das universidades, tá? Foi ali, naquele ambiente de conhecimento, naquele ambiente de evolução, né, que surgiram as grandes ferramentas que a gente usa até hoje, né, Bill Gates, Steve Jobs, menos que você pense, esteja pensando, ah, meu, Bill Gates se conta, né, não concluiu a faculdade, não é disso que a gente está tratando, não é da educação formal, cuidado, pessoal, cuidado com essa armadilha, eu sou um amante da educação, acho que todo mundo tem que ir lá, vai para a universidade, vai fazer um curso formal, não tá? Não é isso, mas não estou tratando aqui de educação formal, de ir para a escola, eu estou falando de conhecimento, de você pegar livro, de você ir para a internet, querer aprender, participar dos nossos treinamentos aqui, compartilhar, estudar, pegar teu notebook, né, virar noite, galera, assim, ó, eu, hoje, viram muito menos noites, né, tenho dois filhos, família, a gente vai mudando um pouco, mas, ó, eu já virei noite nessa vida, tá bom? Fazendo o que? Tecladinho no colo, lá, né, tomando uma Coca-Cola, café, olha, mamãe que conte, tá bom? Era lá, eu tinha um quartinho, ralava muito, era noite sem dormir, mas feliz, desbravando, né, putz, olha, tá? Investir em educação, os países que mais evoluíram são os países que mais investiram em educação, vai ler isso, vai procurar, tá bom? É importante, estude tudo o que puder, mas é preciso ter um foco, olha só, é, eu sou um generalista, eu sou um generalista, eu já programei muito, e muito bem em Delphi, já tive minha participação no mercado aí com C++, pô, hoje eu programo em Java, com um programa também PHP, a gente se mete aí com front-end, programa em Angular, mas tem que ter alguma coisa que você fala, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço bem, tá? Então, você tem que ter ali uma coisa que você se apegue, e pode ser um conhecimento, às vezes um conhecimento mais amplo, não precisa ser, de repente, uma linguagem de planeção, embora seja importante, tá? Mas, um conhecimento, seja, ambientes web, legal, Apache, ótimo, PHP, sou muito bom em PHP, bacana, Java, ah, mas, mercado, olha, deixa eu falar um negócio, você será muito bom naquilo que você conhece, e você será reconhecido por isso, tá bom? Então, se você quiser aprender Rubber e Rails, a gente não vai ensinar aqui não, tá? Quem sabe no futuro. Fica aqui, a gente vai aprender Angular, vou falar Angular, por que eu vou dar exemplo de Rubber e Rails? Angular, você quer ser muito bom em Angular, beleza, tá? Então, pega Angular, estude muito, às vezes não importa muito se o mercado está falando muito ou pouco de Angular, tá? Você faz parte do mercado, se você quer levar isso para o mercado, leve, agregue valor, mostra para o mercado que Angular é muito bom, que você faz muito bem com Angular, que você é produtivo com Angular, tá? Um mercado que é produto, gente, tá bom? O mercado está precisando de solução, está crescendo cada vez mais, tem cada vez mais demanda, então se você for muito bom em algo, deixa eu até inverter isso aqui, não é assim, você precisa ser muito bom em algo para agregar valor no mercado, então seja. Agora, não dá para ser míope, ah, eu sou Angular, eu sou, não, não, vai lá ver um pouquinho de Voo, eu me meto, eu faço lá uma coisinha em Voo, não sou bom em Voo, não, mexo lá um pouquinho, sei fazer alguma coisa, sai um produto, tá? Conheço o Voo, eu falo PHP, Java, mas eu já me meti lá com C++, eu já me meti com Python, tá? Eu tenho ali, sabe como é o nome disso, gente? Toolbox, lembra desse termo, Toolbox, caixa de ferramentas, a minha caixa de ferramentas é uma caixa de ferramentas ampla, tem sempre uma coisinha lá, aí a hora que eu estou no mercado, estou ali, deixa eu ver como é que a gente aplica isso nisso, você entendeu? Toolbox, então, tá? Mas eu tenho lá, eu tenho as coisas que eu faço melhor, tá bom? Então, Toolbox, tem que abrir a caixinha de ferramenta, ó, saiu um pentahol daqui, vocês vão saber disso no futuro, tá bom? Saiu um pentahol aqui, ó, poxa vida, vamos fazer um negócio aqui, pá, tá? Ó, saiu um, sei lá, alguma outra coisa, tá? Toolbox, beleza? Então, estude tudo, tudo que você puder, dá uma estudada, mas não perca o foco, pega lá uma ferramenta e fala, aqui, aqui eu vou ser muito bom, estude bastante ela, beleza? Tá bom. E, por fim, pessoal, fundamentalmente um conceito, tá? Humildade. O que que é? E aí, olha, eu já paro ali, né? Ó, vamos ler a frase ali, seja humilde para continuar a aprender, a gente tem que aprender sempre, a gente tá sempre aprendendo, tá? Quando eu falo, seja muito bom numa coisa, você quer perseguir que você seja o melhor, legal, mas não fica soberbo não, tá bom? Não acha que você, ó, eu aprendi isso, vou ensinar vocês, não diga que você, é o melhor, deixa o mercado reconhecer isso, deixa o mercado reconhecer a sua competência, deixa o mercado falar assim, pô, vai falar com fulano, que fulano conhece, pô, isso é tão legal, gente, isso é tão bacana, pô, pediram para falar com você, que você conhece, pô, isso é tão bacana isso, tá? Esse reconhecimento do mercado, agora, ninguém quer a pessoa que chega, sabe, eu conheço tal coisa, essa soberba, essa arrogância, ó, se ninguém falar para você, e uma hora é bom te falar, mas se ninguém falar para você, as pessoas silenciosamente vão te isolando, porque ninguém gosta de gente soberba, ninguém gosta de gente arrogante, tá bom? Então, com humildade, tá, com jeito, né, você pode se tornar uma pessoa grandiosa, fazendo com que as pessoas reconheçam o teu valor, tá bom? Então, aprenda, aprenda muito, leia muito, estude muito, faça muito, tá? Mas, sem se tornar uma pessoa soberba, não esquece, tá bom? Lembra disso, e a gente vai fazer um futuro muito legal, tá? Então, ó, esses aqui são os pilares aí, do que a gente entende por educação, para a formação de um mundo melhor, começa no conhecimento, termina, e não é menos, menos ou mais, não é maior ou menor, a sua humildade, tá bom? O que você faz com o que você é, beleza? Eu sempre digo o seguinte, não adianta você ser um terrível programador em PHP, um enorme programador em Angular, e ser um péssimo profissional, você é uma pessoa malquista, as pessoas não vão te querer por perto, então você não vai ter o que fazer com o seu conhecimento, beleza? Então, seja muito bom no que você faz, mas seja querido, seja uma pessoa que as pessoas gostem de ter você junto, de ter você ali, beleza? Vamos em frente, pessoal, vamos lá. Então, olha aqui o nosso roadmap legal, vamos separar por temporadas, beleza? Então, o que nós vamos ensinar? Primeira temporada, conceitos e ferramentas, olha lá, qual que é o nosso fundamento aqui, gente? Pegar a galera que está começando, né? Eu não tenho a pretensão aqui de tentar ensinar um pessoal que já está mais arrojado, né? Não, eu quero realmente conversar com você que está afim de começar aí uma programação, tem que ter alguns fundamentos, né, gente? Eu não vou conseguir ensinar lá do algoritmo, não vai dar, né? Não vamos ter... Quer dizer, eu já usei esse termo aqui antes, quem sabe uns spin-offs, a gente faz um spin-off de algoritmo, de repente, né? A gente faz aí um spin-off de circuitos lógicos, quem sabe fundamentos, né? Mas, a rigor, a gente vai partir de uma base, então você precisa ter alguns pre-recks, beleza? Então, algoritmo, já ter uma perspectiva aí de projetos web, embora a gente vá falar de muita coisa aqui nesse sentido, mas tá? Então, o que eu chamo de conceitos aqui? São, fundamentalmente, algumas ferramentas e algumas questões que não tem nem como a gente realmente sair ali, digamos, do zero, sem passar por alguns desses conceitos, beleza? Então, vamos lá, o conceito de ferramentas, back-end, front-end, que bicho é esse? É back-end, tudo o mercado fica falando, né? Tem coisas que eu nem coloquei aqui, que a gente vai falar realmente no desenvolvimento do curso, né? Ah, agora se fala o desenvolvedor full stack, o que é full stack? Né? Da onde eu vim não tinha esse monstrinho não, gente, esse bichinho surgiu agora, aí, nos últimos anos, eu sou full stack, né? Eu acho que eu sou full stack, gente, tá? É, mas, vocês vão saber o que é isso lá pra frente, mas esse linguajar, você vai ler os currículos, você vai ler as propostas de emprego, aí você vê lá, desenvolvedor front-end, você fala, será que eu sou esse bicho? Será que eu sei esse troço? Desenvolvedor back-end, caramba, será que eu sou um desenvolvedor back-end? Então, vamos entender o que é, tá? Git, controle de versões, Controle de código, vamos saber o que é isso, NPM, é um fundamento importantíssimo aí pra desenvolvimento de aplicações front-end, que é por onde começa a nossa primeira temporada, né? REST, tá todo mundo falando, o que é isso? Aí você lê lá, né? Aí você começa a ver essa sopa de letras, e você fala, meu Deus, não sei nada disso, às vezes você sabe, só que não se esforçaram o suficiente pra te mostrar esses pré-recks, né? Essas ferramentas, esses conceitos, tá bom? Então, o que é REST, JSON? O que é JSON? Não é lá o moço lá com a faquinha querendo matar as pessoas, não, tá bom? É o outro negócio, tá? Então, esses conceitos, a infraestrutura envolvida num projeto web, né? O que você tem que usar de ferramentas? Então, é isso que a gente vai falar na primeira temporada, e, claro, já entrar numa primeira linha. Então, a nossa primeira linha, de forma bem sucinta aqui, né? Front-end para aplicações web. E aí a gente vai falar de Angular 2 com Prime ND, tá? Prime ND é uma framework pra componentes web que vem de um grande framework chamado Prime Face, tá bom? Então, a gente vai usar o Prime ND, tá? Pra poder desenvolver junto com Angular 2. Legal? Então, e aí tem um conteúdo de apoio específico que eu fiz questão de relatar aqui, que é a publicação da aplicação front-end no Apache. Então, é importante entender o processo de distribuição da aplicação. Ó, com esse conteúdo, você já poderia se arriscar aí e falar, ó, pô, surgiu uma vaguinha lá, você quer fazer ali um trabalho trainee e tal, esse conteúdo, já dá pra você fazer umas aplicações front-end, entendeu? Você já consegue atender aí um pre-reque de algumas demandas de mercado. Legal? Aí entra a segunda temporada, a gente vai falar de projetos front-end ainda mais focando em dispositivos móveis. E aí entra Angular 2 com Ionic, né? Qual que é a estrutura de uma aplicação móvel, a gente vai falar da framework Capastor, do Firebase, que é um cara, um componente importante aí de arquitetura para aplicações móveis, que é do Google, tá? Muito legal o projeto Firebase. E aí tem o conteúdo de apoio também, que é a publicação dessas aplicações no Android. E a gente pensou, por enquanto, até a terceira temporada. E a terceira temporada, a gente termina falando de uma aplicação web, tá? Com PHP Laravel, usando MySQL, falando do conceito de microserviços, que está conectado lá com o REST, que a gente comentou, beleza? Usando também, falando de SQL ANSI, tá? Você já quer começar a dar uma olhada em SQL, manda bala, tá bom? Ó, conhecimento trai conhecimento. Então não é porque eu vou falar no meu curso, vai ver também, vai buscar, tá joia? Vamos falar de JWT, que é a parte de segurança, que é fundamental hoje no mercado, só se fala de JWT, então a gente vai falar disso nesse curso. E relatórios Jasper Reports. Termina aqui? Não. A gente pode acabar apregando coisas em nossas temporadas, tá? A cada temporada dessa, à medida que também vocês forem nos demandando, a gente vai estar atento aí os comentários aí dos vídeos, vamos estar atento ao nosso inbox, na caixa postal, tá? De e-mail, vocês podem estar mandando alguma coisa pra gente, a gente vai estar olhando tudo, tá bom? Então vamos trabalhar juntos. Isso aqui é um draft do que é o nosso pensamento pra esse lançamento. Joia? Muito bem. E o que vem por aí, pessoal? Então olha que legal que a gente tem pensado pro desenvolvimento desse projeto. Saca só. Ambiente Moodle para Membros. Olha que bacana. A gente vai ter uma escola desenvolvida para membros, tá? Então você vai pagar lá uma mensalidade e aí a gente vai colocar você num ambiente exclusivo. E nesse ambiente exclusivo, nós teremos certificado. A gente tá trabalhando a parte administrativa disso, tem aí uma coisa que tem que ser resolvida nesse sentido pra poder realmente trazer certificado. mas a hora que a gente conseguir resolver isso, a gente vai trabalhar com esse ambiente. Não vai sair agora, tá bom? A gente vai desenvolver primeiro o canal, vamos ver a parte de inscritos, vamos ver como é que tá. Vamos aprender primeiro a fazer o que tem aí de público e o canal crescendo, a gente conseguindo um número legal de assinantes, de inscritos, a gente vai evoluir pra essa parte do ambiente Moodle para membros. Legal? Ó, estamos pensando já, já conversei com alguns profissionais, desafios, hackathons. tá? Em cloud, vamos fazer isso online, né? Já que a gente tá nesse ambiente de home office, vamos aproveitar, não precisa estar num local físico, vamos trabalhar num conceito de hackathons aí, bem bacana, tá? Mas isso tudo com o desenvolvimento do canal, beleza? Então, pessoal, dá like, compartilha, se inscreve, manda pros seus amigos, tá bom? Compartilha, nos ajuda a crescer, a gente precisa de vocês pra crescer, jóia? Tá? Então, vambora, vamos junto, ó, spin-offs, eu vou deixar aberto. cara, assim, tem muito tema pra tratar, então, assim, por exemplo, gestão de atividades e de tempo, é uma coisa fundamental pro profissional, não de TI, qualquer profissional tem que saber fazer gestão disso, você tem um trelo, ó, ó o nome dessa ferramenta, trelo, vai dar uma olhada, tá? Tem que poder ter um trelo, você colocar lá, fazer o seu Kanban, ó, a sopa de letrinhas, vamos falando aqui, né? Então, você tem que poder falar, pô, eu tô fazendo isso agora, eu tô fazendo tal coisa, né? Então, você tem que ter essa visão, né? A gente pode fazer um spin-off de Scrum, ó, escreve, pensa aí, Scrum, Scrum se escreve, S-C-R-U-M, tá bom? Scrum, que é uma metodologia de gestão de projetos em nível ágil, tá? Gente, assim, tem spin-off pra caramba, a gente vai tentar abordar um monte de coisas no canal, tá bom? Não sem perder o foco nas nossas temporadas, mas aos poucos, na hora que a gente for ganhando fôlego e tudo, a gente vai tentar lançar esses vídeos de spin-offs, legal? E, por último, o fundamento, lá pra frente, deixa o canal desenvolver, mas olha onde a gente tá olhando, gente, poxa, eu tenho membros, eu tenho assinantes, eu tenho um número legal de inscritos no canal, peraí, eu não posso lançar um sorteio pra desconto, numa certificação, em PHP, numa certificação, mesmo em outras linguagens, a gente vai querer abordar Java, a gente vai querer abordar um monte de coisa aqui, poxa, eu posso ir num parceiro desse, fazer uma parceria bacana e, com um determinado número ali de inscritos e tal, lançar um sorteio bacana pra isso, ó, tem ferramentas fantásticas aí pra área de desenvolvimento que requer assinatura, né? Por exemplo, a ferramenta IntelliJ, né? Então, são, PHP Storm, são ferramentas muito legais, são pagas, mas a gente não pode conseguir um descontão bacana fazendo um processo aqui pelo canal, podemos, que depende de quem? De vocês, pessoal, tá? Claro, depende do canal, fazer um trabalho bacana, desenvolver um produto legal, um conteúdo de primeira, a gente vai se esforçar muito pra isso, contamos com o feedback de vocês, rasga no comentário, Jessé, cara, ficou fraco, melhora no próximo, a gente vai melhorar no próximo, tá bom? A gente tá aberto a críticas construtivas, vocês nos ajudarem a crescer, a gente vai crescer junto, pessoal, a gente vai aprender e ensinar juntos, beleza? Então, pessoal, vídeo de lançamento, ó, vinte e poucos minutos, não vai ter corte, a gente vai, isso que você tá vendo aqui é o que vai pro canal, tá bom? Você vai ver, esse vídeo vai tá na íntegra, vídeo reto, gravação única, beleza? Aqui vai ser tete a tete, tá joia, pessoal? Então, compartilha, se inscreve, manda pros seus amigos, traz uma turma, ajuda o canal a se desenvolver e a gente vai, com certeza, ter uma evolução conjunta, juntos. Foco no futuro, educação, como base de um futuro sustentável. Obrigado, te aguardo nos próximos vídeos. Ah, sim, faltou dizer, perdão, na periodicidade lá, serão dois vídeos por semana, tá bom? Vai ser um vídeo na segunda-feira e um vídeo às sextas-feiras, tá? Então, segunda-feira, sexta-feira. Eu não tenho certeza do horário ainda, gente, tá bom? Então, vamos trabalhar essa parte, mas a periodicidade é essa, segunda e sexta. Então, olha lá, segunda tem vídeo, tá bom? Então, esse é o vídeo de lançamento, segunda-feira tem mais vídeo pra vocês. Gente, obrigado, conto com o apoio de vocês, vamos junto nessa. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau,